Zumbui, pica, tapui, custa, pui, aguai Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Fui a Tui-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni Fui a Tui-Ni-Ni-Ni Fui a Tui-Ni-Ni-Ni-Ni Fui a Tui-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni Fui a Tui-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-N Um raspa, já o equipe, trau aí com o putinho, Fui a custar, já sai do céu. 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 E aí Máuaswam, que mamasujo e trago, Láyarapalina iba. Ijumakikita, alumakukal, Alimakikiuak, kakikita ha. Kindas-pa-mu-yoi, diwi-kacha-cuspa Kindas-pa-mu-yoi, diwi-kacha-cuspa Tuzui-tuzui tanara, salau-sikmum, sobe-alalu, sangu-so-chayai Ali no pake kita, tua-tua-tua E-jum-pake-ki, hua-tua-tua-tua Kindas-pa-mu-yoi, diwi-kacha-cuspa E na palo, Anjum, Tenticamira Lá, lão, ser pedido, amica, amica Popanacu, Kukus, Anjum, Haitispa Ichumman, Haitispa Anjumman, Pabospa Iba Nascutuica B Compasar, Inaipa Popanacu, Kukuspa Anjumman, Haitispa E chupam, ai chispa, atumam, aoaswa, Kiba-ma-tú-tú-tú-tá, moi, lágrima-tá e naíba. Música Periaiku ini nyatjai, periaiku simasjai, periaiku simasjai. Para sisi kita, laki-laki kaciyawai, langsung nyatjai, periaiku simasjai. Periaiku ini nyatjai, periaiku simasjai. Para sisi kita, laki-laki kaciyawai, langsung nyatjai, periaiku simasjai. Periaiku simasjai, periaiku simasjai, periaiku simasjai. Periaiku ini nyatjai, periaiku simasjai, periaiku simasjai. E chupam, ai chispa, atumam, aoaswa, kiba-ma-tú-tú-tá, moi, lágrima-tá e naíba. Música Periaiku simasjai, periaiku simasjai. Música 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 Ixá, 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 Ixá E já, e já, e já, e já E já, e já E já, e já E já, e já, e já E já, e já E já, 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 e já E já, e já, e já E já, e já, e já E já, e já E já, e já, e já E já, e já, e já E já, e já, e já, e já E já, e já E já, e já, e já, e já, e já E já, e já, e já, e já, e já E já, e já, e já, e já E já, e já, e já E aí 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 E aí